O terceiro episódio da minissérie O Fantasma Familiar está imperdível. Eu, Edna, se eu farei de Jesus, vou morrer hoje. Dala reencontra o seu amado tio Yado e não acredita na sua ressurreição. Dala, arrasou. Não me encosta, não me encosta. Dala, trope de me ouvir. Dala, trope de me entendem, Dala. Será que realmente aconteceu? Vocês me fugiram, eu sou teu namorado, Dala. Não é, não é isso. Não sou como. Tudo isso e muito mais você vai poder ver aqui na Epandi TV. A TV que te identifica.